A sua suspensão tem trava, que seja no pop lock ou que seja ali no ombro dela? Você usa essa trava do jeito certo? Você sabe qual é a melhor hora de usar essa trava? E qual é o benefício dessa trava? Se a gente comprou uma suspensão para ela fazer a leitura, por que a gente quer travar a suspensão? Então, existem alguns pontos que a suspensão rígida tem toda a diferença. Vou te dar um exemplo. No Speed, por que não tem suspensão? Porque é um terreno plano, que não há muita pancada. Então, ela rígida consegue transmitir muito melhor a sua força para o sistema de transmissão. Se você prestar atenção a cada pedalada que você dá, numa subida ou em qualquer lugar, você vai perceber que a suspensão funciona no momento que você está fazendo força. Esse funcionamento termina absorvendo a sua energia, fazendo você perder potência na bike. Então, a trava de suspensão é muito importante nesse ponto. Ela deve ser usada numa subida ou em terreno reto, pleno, que não tenha nada. Agora, um detalhe importante. Você não pode esquecer ela travada numa descida ou numa rua acidentada. Porque, nesse caso, alguns modelos de suspensões, é tão sensível o travamento dela, que quando, na verdade, quando você trava, é só um lado da suspensão que está sustentando todo o seu peso. É como se fosse uma suspensão left. Então, existem algumas suspensões mais top, que ela tem ali, mesmo travada, funciona 10%. Eu, particularmente, não curto esses 10%, porque esses 10% entram naquele conceito do travamento. Tipo, se ela funciona, ela vai estar absorvendo a sua energia. Mas eles têm uma lógica por trás disso e deixar, mesmo travada, funcionando 10%. Que é justamente para não estourar o êmbolo. Isso funciona muito nas suspensões hidráulicas. Tem as mecânicas também, que se você fizer uma descida com ela muito dura, você não vai ter estabilidade com a bike. Compromete a sua suspensão. E aí, deu um norte insano? Então, trava na subida e trava na reta. E nunca esqueça de destravar numa descida, meu parceiro. Senão, vai comprometer a sua segurança e a segurança da peça também. Se curtiu, deixa o like, fortalece, compartilha. Tamo junto e é nóis! Quer pedalar mais rápido e mais longe? Conheça o primeiro lubrificante sólido com tecnologia grafeno. Frete grátis lá no Mercado Livre.